Quase chegando pessoal, pra descer essa carga Olha o GPS, quase chegando pra descer essa carga Pra nós ir lá buscar a outra já Parada no sinaleiro, vou ter que virar nessa rua aqui ó Aí ó, parada aqui no sinaleiro E ó, hora que liberar nós vamos Pessoal, tem alguns vídeos aí que as imagens do celular tá ficando ruim A imagem é boa, o problema é que a internet que tá carregando Que tá deixando a imagem baixar ruim, não sei porquê Mas aos poucos nós vamos preparando, deixando melhor tudo Eu acho que é aqui pessoal Eu acho que é aqui, tem um caminhão ali Vou tocar pra frente Pra ver se é aqui É do outro lado, eu subi de um lado pessoal Mandaram eu vir do outro lado do building aqui Então Vamos pro outro lado do building Vamos que vamos Aí galera, já comecei a soltar tudo A lona tá toda solta Já vou começar a tirar ela, vou puxar os straps lá de lá Cheguei no lugar aqui E com pressa Porque eu tenho Eu tenho mais uma carga pra pegar, entendeu Pessoal Esse lugar aqui De todos os lugares que eu fui pessoal Esse lugar aqui Esse lugar aqui foi o que Nunca ninguém tinha me tratado mal Mas nesse lugar aqui me trataram mal O cara foi bem O cara foi bem estúpido comigo mesmo, sabe Não comprometeu O cara pode estar tendo um dia ruim Mas é chato, né Se chegar no lugar o cara te tratar mal, né Aí pessoal, ó Tremendo Cansado Já tirei tudo Tá vendo Agora eles vão começar Me descarregar Mas mandaram eu entrar lá dentro Pra me descarregar Ai, ai Bom demais Graças a Deus Aí moçada Aí é uma fábrica de De asfalto, ó Tá vendo Cargo de asfalto Tô dando uma ré aqui Devagarzinho Que tá com a carga soltinha em cima Eles querem que eu desamarre aqui fora E entre lá dentro Com a carga solta, cara Cada coisa Rapaz Vou falar pra vocês o que aconteceu Cheguei aqui Meio que me tratou Um cara Um cara me tratou mal Não posso falar no geral Porque daí eu tô Eu tô Pecando, né Falando no geral O cara me tratou mal Eu falei pra Deus Oh Deus Pelo amor de Deus Essa visa nossa Que é tão difícil, né Faça com que esse cara Chega bem aqui Porque a gente vive Tão longe de casa Tão complicado A gente só quer chegar aqui Fazer a entrega da gente Certinha E poder ir embora A gente não quer Arrumar confusão Aí vem o outro cara Pra me descarregar O cara falou Ah, eu vou descarregar você Deus é bom demais Não faça não Faça aqui dentro Bem apertadinho Tá vendo Bem apertadinho Entrando aqui dentro Que os caras vão começar A me descarregar Estão só descarregando Nossa, tá Achei que o cara ia bater Na máquina Em mim Olha lá Vazio, vazio Galera Vamos saindo daqui Não tô perdendo Muito tempo Porque eu preciso Correr Que nós vamos Carregar um trailer Agora Um trailer agrícola Um trailer De puxar soja Vou ter que subir Na grama aqui Senão não passa Ali, ó Olha lá Um trailer De puxar soja Puxar milho Nós vamos Numa fazenda Carregar ali agora Então Vamos correr pra lá Que Senão não vai chegar Muito tarde E nós não podemos Chegar tarde, né moçada Pra mim tá lá Três horas Agora é duas e vinte Não Vamos chegar lá Duas e vinte Mais um pouquinho Já estamos chegando ali Pessoal Um pouquinho Nós já estamos chegando Pra pegar a carreta Essa outra carga aqui Não teve condições De mostrar muito Pra vocês, pessoal Tem hora que a correria Do dia a dia Acaba Sendo uma coisa assim Difícil de Mostrar exatamente Que a gente quer Vamos sair da estrada Principal aqui na frente E já vamos pegar Uma estrada menor ali Daí eu vou ter que olhar No mapa aqui, pessoal Olha o concessionário ali Na Ford As plantação Moçada Vamos que vamos Daqui a pouco Ali na frente Ali nós já vamos Virar a direita Vamos ver o que Que vai dar Vamos ver como é Que esses caras Vão carregar o caminhão Ali Como é que vamos Pôr essa carreta Em cima Acho que já é Ali na frente Que eu tenho que virar Olha a roça de milho Aí do lado Deixa eu ver Deixa eu ir devagar Que eu vou ter que virar Ali na frente Já ligar o alerta Ali É aqui mesmo Já estamos No tapetão Caipira Moçada Olha a casinha Ali Tô devagarzinho Pra não fazer poeira Na galera Nas casas Tá vendo Eu acho que é lá Que nós vamos Ah é lá mesmo Eu vi no satélite É lá naquela fazenda Que nós vamos lá Parece que lá Tem muito Coisa de ferro velho Não sei Vamos ver lá Aí ó Tapetão caipira As bolonas aí De feno Aí ó É Lavoura bonita Coisa lenda Aqui nós também Pega Estradona de chão Moçada Brinca com nós Não Aí moçada Aqui já tem Umas carretas Eu vou pegar Uma carreta Daquela ali Ó Ó Vou pegar Uma carreta Daquela branca Ali ó Ó Uma carreira desmontada Lá Passador de veneno Mas o endereço Tá lá Não tá aqui não Vamos lá Então vamos Onde tá o endereço Ó Um parquinho Abandonado Trazer as crianças Pra brincar ali Ó Lá na frente Tem uma fazendinha Lá ó Ó Tá vendo lá Filé hein E poeira Pra trás Vamos passar a ponte Do rio que cai Moçada Ó o riozinho Lá embaixo Lá Lá Que bom Vamos virar A esquerda aqui Ali Ali já tem Um caminhão Carregando ali Tá carregando O silo aí O silo aí É da fazenda Olha lá As maquinárias Lá ó Aqui na vira À esquerda Alguém deixou Uma fazinha Na lavora ali Tá parecendo eu Quando plantava Moçada Olha o tamanho Da veia Mas muita Poeira Indo bem devagarzinho Pra não fazer Poeira nas casas Dos outros Olha o tanto De maquinária Pessoal Os maquinários Aqui ó Eles vão ficando Velhos E os caras Vão encostando Aí ó Vão encostando Tá vendo Pronto Já aí vira um cemitério Aí ó No Brasil A gente usa até Olha lá Pra vocês verem Os tratorzão lá Abandonados Moçada Caterpillar Olha aí Pra vocês verem Tanto de coisa Abandonada Olha Jude de ação Olha que esse trator Caterpillar lá Jude de ação Moçada Eu vou lá Perguntar Lá onde que Aonde que é Que eu tenho que ir Vou lá Perguntar Pros caras lá Só um minutinho Aí gurizada Cheio de Trator As coisas aí Vamos carregar Lá do outro lado Lá Vamos carregar Lá do outro lado Tá bom Vou virar O caminhão aqui Olha lá Cheio de maquinário E tudo Olha o trator Então moçada Nós vamos lá No outro lado Lá onde nós Estava lá Onde tinha A colheitadeira Onde tinha As coisas lá É lá mesmo Só vim aqui Pegar os Documentos aqui Do trailer Pra nós poder sair Olha lá O cara tá tirando A plataforma Da colheitadeira Ali ó Show de bola Né pessoal Muito Mas muito legal Tem coisa Pra caramba Aqui cara Os caras são Os caras são Figura aqui Os caras são Fogo Deixa eu virar O caminhão aqui Olha o tanto De coisa moçada O ferro velho Desse aqui no Brasil Vale ouro Olha os tratorzão Nossa senhora Olha o tanto De diesel aí Deixa eu dar uma ré Aqui moçada Que a poeira Estrova a gente Viu Eles vão me carregar Lá no shopping Lá onde nós Passamos Dando uma rézinha Mas é uma ajuda De ação Não é moçada Esses trator Tudo aí Jogado Nas capoeiras Deixa eu prestar atenção Pra dar réc Jogado de ação Bobcatzinho da Casey Abandonado ali Que judiação Vamos lá Olha lá os tratorzão Abandonado Olha só Poeirão no tapetão caipira Não dá pra ver mais nada Lá atrás Deve estar xingando A lavoura está precisando De uma chuva Está bem Esturricadinha as bichinhas Está bem sofrida Está precisando de chuva Ali pelo jeito Eles colheram Eles colheram o feno Ou colheram o trigo Ou foi um Ou foi outro Aqui já está milho Vamos carregar ali Naquele barracão Ali Lá Aquele barracão Lá Lá tem uma fazendinha bruta Cheio de silo Os barracão Ajeitados Lá Chãozão caipira Já plantaram soja Colheram o trigo E jogar soja em cima Olha aqui Lá na fazenda Moçada O FedEx Vem me entregar Na fazenda Tem FedEx Pensou isso? Vamos levar um trailer Desse aí Moçada Abaixar o eixo Já Deixar o eixo No jeito Aqui Da carreta Lift Hoje eu abro Olha o que tiver Com o peso Ali eu abro Que estão aqui Vai patinar Há um trailer Carregado Com as coisas Aí Está vendo? Lá tem um Peter Bilzão Filé lá Show de bola Acho que vai ser Um daqueles trailer Ali pessoal Que está no mato Ali Vai ser um daqueles Lá Não sei certo Qual que é não Mas vai ser um desses Aqui Reforma trailer Esses bichos Para carregar soja Fazer safra Aí Está vendo? Está fedido Aqui Cheiro de soja Milho podre Farelo Os carros Não limpa direito Entendeu? Olha o pretão Que filé Show de bola Lá tem uma Coleitadeira Desmontada Show de bola Moçada Um ônibus Caminhão Olha que caminhão Filé Olha que caminhonetinha Chevrolet Chevaletinha Essa aqui é uma C10 Eu acho Aquele Peter Bilzão Lá moçada Só para eles Mover aqui dentro Não tem documento Bom Tem como pegar documento Mas eles não usam documento Só para eles Mover as carretas E coisa mais Eu não sei Como é que vão carregar Eu estou curioso Para saber Como é que eles vão carregar Eu aqui Eu estou curioso